Amigos do futebol, hoje trago uma notícia que entristece todos os amantes do esporte. Silvio Luiz, o icônico narrador esportivo, nos deixou aos 89 anos. Ele estava internado desde o dia 8 de maio após sofrer um AVC durante uma transmissão. Silvio Luiz, contratado da TV Record, liderava as transmissões das plataformas digitais da emissora. Sua trajetória no esporte começou em 1952, nas radionovelas, e desde então ele se tornou uma referência na narração esportiva brasileira. Conhecido pelo jeito irreverente e pelos bordões marcantes como Olho no Lance e Confira Comigo no Replay, Silvio encantou gerações com seu estilo único. Além de locutor, ele foi árbitro de futebol e ator, participando de novelas na TV Record. Premiado diversas vezes como o melhor narrador esportivo do Brasil, Silvio Luiz deixa um legado inestimável para o esporte nacional. Hoje, prestamos nossas homenagens a esse grande profissional que marcou a história do futebol brasileiro. Que descanse em paz! Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com os amigos essa triste notícia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos!